Oi pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi! E nossa aulinha hoje é desse estrogonofe de carne de tirar o chapéu, um almocinho rápido, fácil, saboroso, requintado que você vai ficar comigo pra aprender. Vai ter o passo a passo dessa gostosura de ponta a ponta. Quer aprender? Então vai rodar a vinheta e depois vamos lá no passo a passo. Bora lá? Beijos! Leve para refogar meio quilo de alcatra bem picadinha com cebola, alho, óleo e um pouquinho de água. 20 minutos na pressão, a carne está pronta. Ficando dessa forma, macia e cozida com pouca água, tá? Daí você vai misturar champignon fatiado. Três colheres de ketchup ou extrato de tomate concentrado, uma colher de mostarda e agora uma lata de creme de leite. Você também pode pôr uma pimentinha a gosto. Mexeu? Está pronto e você vai servir dessa forma aqui, ó. Com um arrozinho branco e batata palha. Gente, uma comida fácil, rápida, saborosa, requintada e de tirar o chapéu. Gostou? Deixe seu like pra mim fortalecer o meu canal. Se é novo aqui, inscreva-se. Ativa o sininho e marca a opção todas, assim você não vai perder nenhuma receita da Gi. Esse canal aqui é um canal que posta muita coisa bacana. Bora lá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.